Mas gente, eu acho que a gente deve ter em mente uma coisa, aí vai entrar a neurocientista biomédica aqui, que é o seguinte, muito antes da gente desenvolver o aparelho, né, da garganta, das cordas vocais, de ter uma boca apropriada pra falar, muito antes disso, a gente já tinha linguagem corporal. A gente já tinha linguagem, a gente já tinha linguagem antes de ter voz, a gente só foi desenvolver voz porque a gente já tinha linguagem, talvez, talvez seja até porque a gente tinha linguagem que a gente precisou ter essa voz, porque você vê assim, os macacos, os chimpanzés, etc, nem se eles tivessem a capacidade, eles conseguiriam falar, porque eles não têm o mesmo aparelho vocal que os seres humanos. A voz deles, se eles tentassem falar, soaria esquisitíssimo, ou seria um ruído, não assim uma voz que tem um tom que vai mudando, que você pode modular e tal, não tem essas cordas, tem outra coisa. Então, assim, é muito, pra mim, transformador imaginar o mundo dos seres humanos, né, dos pré-humanos, sem voz, mas cheio de sinais, de expressão, de olhares. O branco do nosso olho, sabe pra que ele serve? É pra saber pra onde a gente tá olhando, aí a gente só tem a parte, né, escura do olho no meio, então é fácil saber pra onde o ser humano tá olhando e pra onde você, o outro ser humano, deve olhar. Se você for ver primatas não-humanos, eles não têm isso, eles têm o preto do olho, cobre tudo. É mais interessante pra eles não saberem, um não saber pra onde o outro tá olhando. E pra gente é interessante a gente ter o foco no mesmo objeto, pra se comunicar vendo uma mesma realidade, uma mesma coisa, né. Enfim, falei. Falou, Luísa. Júlia, a linguagem não é assim tão exclusiva da humanidade, não. Não, não falei que era, não falei que era, não. Não falei que era, não. Eu disse que a humanidade já tinha antes de ter voz. Existe uma espécie de macacos que tem escorros, que tem gritos diferentes pra identificar coisas, predadores diferentes. Tipo, um grito identifica o leão, o outro águia, então... Eu fiz uma matéria de doutorado na UPEN sobre animal behavior e comportamento animal e cognição animal. Os dois professores, eles moraram dez anos na África estudando várias espécies de macaco, em especial babuínos. Essa professora, ela fez um livro chamado Baboon Metaphysics, que era justamente sobre a metafísica dos babuínos. E isso, exatamente isso que você falou. Sim, mas uma coisa interessante que ela sempre reforçava, apesar de haver a linguagem nos macacos, uma coisa que eles nunca fazem é responder. Tipo, por exemplo, podia ter um filhotinho perdido no meio da selva, gritando, mãe, mãe, mãe. A mãe ouve, é capaz de ouvir, mas ela não grita de volta. Porque, pra eles, é a questão do predador. O maior predador, pra eles, não é outro macaco. O maior predador são as cobras, os títulos, sei lá, os bichos, né? Os outros bichos. Já o ser humano, não. O maior predador da gente, eu acho que é o próprio ser humano hoje em dia. Há muito tempo, aliás. Mas é exatamente isso que você falou, que ela falava também. Que eles têm, assim, pra... Só que eles vivem no momento. Tipo, o macaco vai gritar cobra na hora que ele vê uma cobra. Mas ele nunca grita cobra se não tiver uma cobra. Se não tiver cobra, ou algo parecido com cobra, ele nunca vai gritar cobra. A gente fala, olha cobra, pra assustar alguém, de piada, né? Eu acho que talvez a gente chegou até nesse momento. Onde que vai pra essa outra realidade inventada? É quando você consegue falar, você fala algo que não tá ali. E essa é a nossa diferença. Mas parece que já foi observado casos de macaco que grita, tipo, leão. Quando um outro macaco quer uma comida mais gostosa. Aí, tipo assim, o macaco soltou a comida e fugiu. Ah, não tinha leão nenhum. Aí, o que gritou leão foi lá e comeu a comida. Isso é engraçado. Adorei, adorei. Eu não sei, vai ver. Ele achou que ia ser realmente humorístico. Você ia ver roubar a comida do homem. Vai lá, otário. Por que você tá transcendendo? Ele foi esperto, no mínimo, né? Tem um vídeo que são dois... Acho que é o de Atmos straggland. Tem dois gorilas, assim, um na frente do outro. Aí, um aperta o mamilo do outro, assim. Aí, ele pode, tipo, para ser o povo. E é engraçado. E o legal, nos primatas, é que eles têm uma coisa que é... Talvez seja difícil pensar humor sem isso. Que é uma coisa parecida com o riso, né? Se você fizer cócega no macaquinho, ele faz um som parecido com o da gente, quando a gente tá rindo. Aliás, eu me sinto mais macaca quando eu tô rindo. Porque o barulho é muito... É muito macaquista. Eu treinei macacos prego. Eu treinei macacos prego por quase dez anos. Enquanto eu fazia o YouTube. Dez anos de YouTube e dez anos de macaco, também. Eu treinei macaco. pra habilidades manuais. Eles tinham que fazer tarefas manuais. Tipo, usar uma ferramenta pra pegar uma... Ah, dos cravos davam macacos. Entendi. Esses macacos... Olha só. Os macacos que eu treinava, eles todos vieram de zoológicos ilegais. Nenhum deles foi tirado da floresta. Nenhum deles. Todos eles vieram de viveiros e tráfico e coisas assim. Isso era uma coisa que eu achava muito legal no meu laboratório. Ninguém tirava macaco da selva, entendeu? E isso era muito importante. Ah, sim. E uma coisa que é clássica é que eles estão sempre tentando trapacear. Macaco sempre vai tentar te trapacear. Eles são muito inteligentes. E uma coisa que eu achava legal é que quando eles estavam de boa contigo, eles faziam assim, ó. É quase um sorriso com... Com um cliquinho. Eles ficavam assim pra você. Só assim. E aí dando a mãozinha pra você segurar. É muito, muito fofo. Ok. Você concorda com a gente, Eduarda? Que humor pode envolver conteúdo não verbal? Linguagem? Não sei se isso faria sentido. Linguagem não verbal? Não, faz sentido. Linguagem corporal, né? Faz absoluto sentido. Se a gente pensa também... A Julia estava falando algo interessante em termos ontogenéticos, né? Em termos dos nossos familiares aí. Enquanto espécie, mas... Aliás, filogenético, né? Mas existem também... Coisas que a gente pode observar, por exemplo, na aquisição de linguagem, né? E que vai muito no sentido que a Julia estava falando. Porque a gente aprende linguagem muito depois de a gente aprender cooperação e leitura intencional. Então, as primeiras habilidades são fundamentais pra comunicação. O que a gente adquire é a capacidade é justamente de identificar o olhar. e de entender o comportamento direcionado, né? Não necessariamente intenção, assim, carregando o termo. Mas de comportamento direcionado, né? Então, certamente, essa capacidade de ler a orientação do comportamento de alguém, né? De uma conduta, não precisa de linguagem verbal, articulada e recursiva, como é a linguagem que a gente está usando agora, por exemplo. Existe muito o que a gente diz com o corpo, existe muito o que a gente pode dizer com o olhar. Então, eu não sei se, assim, isso se enquadraria em definições mais técnicas do que é humor, do que é uma piada, né? Eu não sei se eu... Eu acho estranho dizer que alguém faz uma piada sem palavra. Talvez alguém faça uma brincadeira sem palavra. Mas uma piada, assim, eu não sei. Mas eu também estou, tipo... Ah, é verdade. É verdade, tem os membros também. Na verdade, o que eu diria é que boa parte do humor não é verbal, sabe? Se você atua, então, a parte menos importante é o texto. Porque o que vai ter de timing ali, o que vai ter de movimento corporal, de linguagem, é uma parte muito importante que dá mais trabalho ainda. E você, desde o início, uma das principais formas de comédia foi a comédia del arte na Europa. E aí você tinha... Era uma organização com estereótipos de personagens e muita, muita linguagem corporal. E até no cinema mudo, de humor, você vê que... É, mas o Charlie Chaplin, gente, é um exemplo bem claro, né? Clássico de... Exato. Você só precisa organizar aquilo em alguma linguagem. Mas ela não precisa ser necessariamente com palavras. Então, quando eu falei piada, assim, eu tinha mais a intenção... Estou pensando estereotipicamente também. É o estereótipo da piada. Talvez precisasse de ação verbal. Como é que você faz uma piada sem o que é o que é, né? Sem um historinho, né? É difícil. Me parece que seria difícil. Talvez sim, claro. É como a pergunta falou antes. É uma atividade lúdica, criativa, e a gente pode usar recursos diferentes, né? É, eu acho que talvez piada seja uma coisa... Uma teoria da piada seja mais difícil do que a teoria do humor, né? O humor é mais, sei lá... Abrangente. Mas agora, entrando na questão do limite do humor, realmente... Legal. A gente estava pensando naquela coisa da questão do alvo da piada, né? Como é que você define o alvo da piada? E aí, uma coisa que entra muito em jogo na literatura sobre filosofia do humor é como é que você define o caráter de uma pessoa em função dela fazer uma piada ou de ela rir de uma piada? Por exemplo, se uma pessoa rir de uma piada racista, ela é racista? Isso faz a pessoa ser racista? Começou. Ou se a pessoa rir do bullying, né? Que é o que o outro sofreu. Ele está compactuando, né? Ele acredita nos pressupostos daquele bullying? Do bullying, eu acho especificamente que ele está batendo palma para o macaco dançar. Então, ele está alimentando. Olá! Se você gosta desse canal, considere a possibilidade de apoiá-lo através do Padrim. Com apenas R$ 1,00 por mês, você já pode se tornar um apoiador. Todo o dinheiro é arrecadado e será reinvestido em melhorias na qualidade dos vídeos. Conto com sua ajuda. Saiba mais em padrim.com.br e lomarinho.